O que é que tá passando? Aí rapaziada, bom dia, RF, dois carregueiros ali Deu de frente com o comboio sinistro aí Agora Tudo de polícia Aí Dois policiais federais baleados, não sabem, não sabem ainda Três carros com traficantes, travestidos de polícia Polícia Foram beijadas e já foram, já regressaram ao Socorro D. Pedro Segura Olha aí Olha aí Como é que fica isso aí? Minha da Brasil Parada Mais de 7km de engarrafamento Uau Minha da Brasil Parada 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 Minha da Brasil Parada